Bom dia, tristeza Já estava ficando até meio triste Estar muito tempo longe de você Se chega tristeza, se sente comigo Aqui nesta mesa de bar Me dê o seu ombro, beba do meu copo Que é para eu chorar Estar muito tempo longe de você Estar muito tempo longe de você Se chega tristeza, se sente comigo Aqui nesta mesa de bar Me dê o seu ombro, beba do meu copo Estar muito tempo longe de você É para eu chorar Morra disse, tristeza Tristeza Christians Estar muito tempo longe de você